O prefeito Robson Araújo Batata esteve na manhã deste sábado na comunidade Piatózinho, a 16 quilômetros do município de Caicó. O local onde existe uma cratera de 40 metros de profundidade é ideal, sem agredir o meio ambiente. Segundo o prefeito Robson Araújo Batata, lá funcionará um lixão controlado, resolvendo de vez o problema que aflige o município de São Fernando, cidade próxima a Caicó. Para o prefeito Robson Araújo Batata, a atual localização do lixão de Caicó é um verdadeiro crime contra o meio ambiente. Prefeito, o local com o proprietário da terra está aqui e oferece todas as condições para que o lixão de fato seja instalado aqui sem agredir o meio ambiente. Cardoso e amigos da TV União, eu estou aqui com meu amigo Marão, que é o proprietário do Piatózinho, que fica a 16 quilômetros de Caicó, entre São João de Sabugi e Caicó. Aqui ao lado nós temos uma cratera que tem 40 metros de profundidade, 500 metros de largura e 700 metros de comprimento. O ideal para que Caicó possa ter o seu aterro controlado, para que a gente acabe com aquele lixão, que foi um dos maiores crimes ambientais da história do nosso estado. Fizeram um lixão, as margens de rios e essa fumaça tóxica prejudica muito, por exemplo, a população da cidade de São Fernando, que vem sofrendo há anos. Inclusive aqui já foram feitos estudos. Empresas multinacionais já conhecem essa área e é ideal para que Caicó possa ter o seu aterro sanitário controlado. É um lixão controlado, para que as pessoas entendam. O ideal é uma cratera gigante, com espaço para o nosso lixo, sem poluir rios, sem poluir cidades. E nós vamos agora tentar viabilizar esse projeto, tentar ver com o proprietário como seria a negociação, a questão de licenças ambientais e mostrar ao Ministério Público. Nós convidamos para cá, por exemplo, hoje o prefeito de São Fernando, que é a cidade mais afetada com o lixão de Caicó. Infelizmente ele não pôde vir, mas nós estamos mostrando aqui que encontramos a solução. Agora, é uma burocracia gigante, mas a prefeitura está trabalhando desde janeiro para viabilizar a mudança de local desse lixão, que pode ser o aterro controlado. Encontramos o lugar, agora vamos trabalhar para que possamos viabilizar o nosso aterro controlado. Prefeito, além da questão do local, tem outro problema, que é a questão de aterrar o local, onde hoje funciona o lixão. É outra questão também ambiental que a prefeitura está se debruçando nisso. Também nós temos equipes que estão trabalhando com projetos já há algum tempo, criando as condições para que possamos definitivamente parar com esse problema que atinge Caicó e as cidades vizinhas, principalmente São Fernando, e ter o nosso aterro controlado. Porque nós estamos há sete anos, o município e os municípios do Ceridó estão há sete anos aguardando a viabilidade do consórcio de resíduos sólidos para a cidade de Caicó. Mas infelizmente é uma burocracia gigante. Vamos esperar mais quantos anos para que o Ceridó todo possa ter o seu aterro sanitário, o seu consórcio de resíduos sólidos. É uma situação que demora, já são sete anos e até agora não saiu do papel. Vai demorar mais quanto tempo. E os prefeitos sendo penalizados, multados, cobrados, processados, porque não estão cuidando dos seus lixões. Então nós temos que tomar providências urgentes. E é isso que nós estamos fazendo. Seu Mário Bezerra de Mello, seu Marão, como é conhecido, o proprietário da terra onde a prefeitura estuda localizar definitivamente o lixão, o aterro de Caicó. Seu Marão, o senhor, como conhecedor aqui da área, tem todas as condições técnicas aqui que oferecem o que a prefeitura precisa? Isso. Inclusive, isso aqui foi localizado por uma empresa multinacional. Ela localizou pelo Google, via satélite. E como eu fui também secretário de obra no período do senhor Manel, desde aquela época a gente já procura resolver esse problema que a gente já contava com ele naquela época. E aqui foram encontradas as condições ideais. uma cratera que acumula um volume muito grande por pelo menos 100 anos, Caicó está resolvido o problema dele de lixo. Quando chegar daqui a 100 anos, já não é mais esse sistema, já é outro por desintegração do material e transformar tudo em energia. Nada vai se perder, tudo é aproveitável. Então, assim, aqui oferece todas as condições que a prefeitura precisa. E a população que o povo necessita. Isso. Essa área é a menos de um quilômetro aqui do asfalto de Caicó-São João. O acesso é espetacular, sem nenhum problema. Mesmo chovendo, não tem problema de acesso. O local é o ideal. Tanto assim que foi escolhido por uma empresa multinacional que ela quer operar o sistema também aqui do lixo de toda a região para ser tratado e aproveitado todo o material e o restante transformado em energia elétrica.